Oi pessoal, Igor do FaixaMob começando mais um vídeo e hoje eu estou aqui com o meu Lumia 1520 para mostrar um aplicativo que talvez a maioria de vocês já conheça, mas muita gente ainda me pede dicas de browsers alternativos então hoje eu vou falar um pouquinho do UC Browser, que é um dos browsers mais utilizados no Windows Phone e também no Android Bom, o UC Browser tem alguns recursos a mais e que acabam tornando o navegador um navegador diferenciado que é o que eu quero mostrar agora aqui para vocês Então vocês estão vendo aqui a tela inicial, eu tenho alguns atalhos para alguns dos sites que eu visito com mais frequência então todos esses atalhos você pode colocar da forma que você quiser, como se fosse as tiles do Windows Phone então você vai posicionando da forma que você achar melhor e aí eu vou abrir por exemplo aqui o FaixaMob, ele está carregando aqui o site e aí eu quero mostrar para vocês alguns dos recursos que o browser tem então eu vou abrir um post aqui, o último post que está no ar, que é esse aqui e aí olha só, por exemplo, uma imagem que tem no post se eu clicar na imagem e segurar, eu vou ter algumas opções eu posso salvar a imagem no aparelho, compartilhar a imagem usando o hub de compartilhamento do Windows Phone abrir em segundo plano, abrir em uma outra guia, porque sim ele suporta várias guias então eu posso por exemplo, colocar aqui uma outra guia olha só, vou dar um mais aqui e vou abrir a página do All ele está carregando aqui, vocês estão vendo que é bem rápido então ele já carregou aqui o site mobile do All e agora, olha só, eu estou aqui com as duas guias eu posso alternar, voltar aqui para o FaixaMob ou voltar rapidamente aqui para a página do All se você olhar aqui no menu, você vai encontrar algumas opções diferentes então, por exemplo, tela cheia, ele some com aquele menuzinho lá de cima e eu consigo ver a página, o site em toda a tela do aparelho então é bom para quando você vai ler alguma coisa, enfim isso acaba sendo interessante, vou sair aqui do modo de tela cheia o que mais que a gente tem aqui? ajustes, que são as configurações então, ele tem uma função aqui de economizar dados onde ele pode carregar uma quantidade menor de bytes para economizar no seu plano de dados tem aqui para carregar página, ocultar barra de URL localização, senha, você pode salvar as senhas de login dos seus diversos sites o brilho para modo noturno então, ele automaticamente pode ajustar se você quiser olha, você pode regular um nível diferenciado de brilho para usar o celular durante a noite enfim, tem aí uma série de configurações e ele está em português, como vocês estão vendo eu estou usando ele aqui em português do Brasil o que eu queria mostrar, que é bem legal e muita gente acaba preferindo o browser por causa disso é, por exemplo, quando você vai em uma página de vídeo que tem vídeo então, por exemplo, vou abrir aqui o YouTube então, vamos lá carregou aqui o YouTube vamos fazer o seguinte vou abrir um vídeo qualquer aqui da página principal cliquei aqui então, olha só, carregou aqui a página do vídeo olha só, abilitou um ícone novo aqui esse ícone azulzinho se eu clicar nele eu tenho a opção de salvar esse vídeo no meu aparelho ou no cartão de memória se o seu aparelho suporta cartão de memória então, olha só eu vou salvar ele aqui para assistir offline no próprio aparelho, no caso e aí ele está ali em cima carregando o vídeo então, ele está salvando eu posso ir fazendo outras coisas navegando em outras páginas enquanto isso, né mas aí se eu voltar aqui na tela principal vocês vão ver que eu tenho tem aqui indicação de alguns sites e aí eu tenho aqui downloads em downloads, olha ele está baixando aquele vídeo um vídeo de 27 megas pronto, baixou aqui eu tenho os vídeos que eu já havia salvo no meu aparelho mas esse que eu baixei agora e aí se eu clicar aqui no play eu posso assistir esse vídeo offline então, está aqui um vídeo da abertura da copa esse vídeo não está com a qualidade muito boa porque o vídeo não foi postado assim mas ele poderia salvar em HD se fosse o caso enfim e aí você pode usar então o UC Browser para salvar vídeos do YouTube vídeos que você gostou enfim, que você quer ter no seu aparelho você pode salvar no aparelho ou no cartão de memória temas então ele suporta temas tem algumas opções de temas aí para você personalizar a navegação no seu aparelho e um outro recurso útil e diferente também que não é tão comum é esse aqui que é você poder mudar o User Agent então o que é isso? olha, tem aqui embaixo ajustes da página deixa eu só fazer o foco aí então se você clicar aqui você pode escolher na verdade você finge que o seu celular é um computador ou um Android ou um iPhone que aí a página que vai ser carregada ela automaticamente vai ser reajustada de acordo com esses aparelhos isso é bom para quando você quer usar algum site que por algum motivo qualquer o desenvolvedor foi lá e criou um layout específico para iPhone que só abre no iPhone não abre em outros celulares aí você vem aqui muda para iPhone entra na página novamente e aí você vai ver o layout do iPhone no seu aparelho por alguma razão alguns desenvolvedores cometem esse erro vou dizer assim e aí os outros aparelhos não podem muitas vezes ter benefício desse layout que ele criou então com essa configuração de User Agent você consegue mudar isso bom, acho que deu para dar uma visão geral aqui do IOC Browser ah, importante eles estão com uma área específica aqui de Copa do Mundo então se você abrir aqui você vai ver que eles criaram uma aba nova aqui só com informações da Copa com resultados dos jogos calendário ranking, classificação tudo mais notícias, vídeos onde você pode ter mais informações aí sobre a Copa esse é o IOC Browser para o Windows Phone ele está disponível na loja é um browser gratuito e que é muito utilizado no mundo todo principalmente na Ásia onde ele foi criado essa é a dica de hoje obrigado por ter assistido e continue sempre acompanhando os nossos vídeos aqui no Faixa Mob obrigado pessoal e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá